Salve galera, Sales RJ gravando mais um super vídeo para o canal, dessa vez para trazer para vocês informações atualizadas sobre o jogo Dark Eden M. É isso aí, mais um game maior RPG na pegada Dark, vindo como NFT na blockchain na Uemix. Você precisa ficar por dentro de todas as novidades desse game, beleza? Antes de mais nada família, ah pô, só deixa aquele likezão poderoso que eu sei que você vai apoiar o canal, se inscreve, ativa o sininho e hoje você vai curtir vários vídeos que tem aqui. Dá uma olhada só nos vídeos mais recentes do canal, você vai ficar por dentro de todos os NFTs. E clica aqui agora, nesse instante, no link da CoinEx, para você poder armazenar suas criptomoedas em um local seguro, participar de airdrop, pool de mineração, sorteios e muito mais. Vamos lá para a telinha família. Muito bem amigos e amigas, eu estou no site oficial do Dark Eden M, ele vai estar vindo pelo E-Mix. Eu já vou antecipar logo o vídeo para não ter enrolação. Então, a previsão, a data é dia 31 de março para esse jogo lançar. Ah meu Deus, e por que você está fazendo esse vídeo, Salles? Olha, para você ficar ligado aqui no canal. Quem tem Apple Store, quem tem aplicativos, tablets, dispositivos da Apple, se você for lá no site oficial, você já vai ver que tem a data do lançamento, 31 desse mês de março. Eu entrei em contato com eles por e-mail e também me foi confirmado que será dia 31 desse mês, beleza? O que você precisa saber? É só a data do lançamento? Claro que não, aqui eu recheio você de informações. Galera, Dark Eden M é um MMORPG numa pegada Dark Fantasy, onde você vai ter duas facções ali, digamos, humanos e vampiros. Ele está fora do radar. O pessoal está focadaço em B4 e focadaço no A3 e Showalive. E não é para deixar de jogar. Por exemplo, eu vou jogar tudo. Mas esse jogo é uma grande possibilidade para algumas pessoas poderem criar suas guildas, vir para cá e se destacar. Porque adivinha? Ninguém sabe o valor da moeda. Ninguém sabe o valor da moeda no A3 ainda. Ninguém nem imagina quanto vai valer a criptomoeda aqui no Dark Eden M. E ele está fora do radar, na minha opinião. Então, estou vendo poucas pessoas se prepararem para esse jogo. Vou fazer o seguinte. Vou criar um grupo no Telegram para vocês de Dark Eden M. Vou deixar aqui na descrição, para que lá vocês possam criar a guilda de vocês, caso tenha interesse. Agora, continua olhando comigo aqui no site. Eu já trouxe esse vídeo aqui anteriormente. Façam o pré-registro para poder concorrer a itens, tá ok? Esses itens são fundamentais para você poder ter um primeiro startup ali, né? Não ficar tão para trás, porque você vai ganhar algumas pílulas de upgrade, vai ganhar um travel pack, que é para você ter um início ali com alguma coisa, né? Não é nada muito absurdo. Mas esse ranking de medalha que vocês ganham na quantidade de mil unidades, essa é o que você vai transformar no token do jogo, tá legal? É ele que você vai transformar no DEPICO. O nome da moeda mudou, tá? Se você for lá no Emix, você vai observar isso, tá legal? Beleza? Continuando aqui para baixo, você vê que tem pré-registro para você fazer tanto na Google Play, quanto na Apple Store. Passa lá, faz o seu pré-registro, garanta aqui os itens para você poder iniciar. Tá legal? Aqui é um trailer do jogo que vocês viram no início, não tem muito o que passar. E são duas facções. Facções dos Slayers e facção dos Vampiros. Você vai jogar um contra o outro. O jogo tem muito PVP. Sim, o jogo é antigo, ele não é novo. Ele está vindo remodelado para atuar na blockchain. O que significa isso? Tudo que você jogar nesse que vocês fizeram o pré-registro atualizado, ele foi formatado para você ganhar. Ou seja, ele é Play to Earn. Ele é free? Sim, ele é free Play to Earn. Mas ele já está com a sua proposta de venda de NFT, que é o que eu vou apresentar já já para vocês. Aqui é um pouco da cinematográfica do jogo. Depois eu posso trazer para vocês, caso vocês tenham interesse. Aqui abaixo, no primeiro airdrop, se você clicar, você vai ser redirecionado apenas para você poder participar, como eu já tinha mencionado anteriormente. E está rolando... Está rolando não. Vai acontecer a venda pré-sale de NFT lendárias. Tá ok? É um evento. Se você clicar aqui, você já vai dar de cara os NFTs. Tá legal? O que acontece, pessoal? Essa pré-sale vai ter uma data. Eu trago o vídeo para vocês porque eu sei que tem pessoas que querem iniciar detonando. E se querem iniciar detonando, essa aqui é uma boa possibilidade. Mas requer o quê? Investimento. E olha, lavo minhas mãos, hein? Não é dica de investimento. O jogo é free Play to Earn. Mas eu tenho que trazer informação para todas as pessoas, as que investem e as que não investem. Olha só, do dia 22 de março ao dia 24 vai acontecer a pré-sale. Essa venda desse NFT. Tá bom? E você observa que serão para todas as classes como eu estou clicando ali. Sejam elas vampiros ou slayers. Aí diz o seguinte. Detalhe que você precisa saber. Onde vai ser a venda desse NFT, né? Apenas um vencedor sortudo terá a chance de possuir um NFT lendário de nível se você tiver o melhor lance. Esse lance vai ser na Uemix. Entre na carteira Uemix para vendas NFT. Então, se você falar no seu celular, logar o Uemix com a sua conta. A conta que será a do jogo que você fez o pré-registro de preferência. Na parte de NFT vai estar disponível nesse período. Só não sei o horário, mas nesse período a venda. O leilão de NFT. Tá legal? O único uso para a personagem NFT é o que o jogador pode mudar de personagem com o jogo. Aí vai falar da transformação, né? Tem valor raro e não pode ser obtida de forma nenhuma no jogo. Ou seja, essa NFT que vocês estão vendo aqui não é adquirida dentro do jogo. E sim, ela possui capacidade de status. Skill, ataque, HP, poder de ataque, defesa. Crítico, dano crítico, PVP, dano. Olha só, caraca, tem muita estatística aqui. Lá abaixo em letras minúsculas diz assim, por favor. Vincule sua conta do jogo à sua conta da Uemix. É o mesmo procedimento do Mefor. Lá aqui você tem que empacotar, desempacotar o personagem. Tem que ter todo o cuidado. A presente momento não está lá ainda na plataforma. A data está ali, 22 a 24 de março, para aqueles que já quiserem começar de uma forma privilegiada. Tá ok? As transações NFT serão possíveis somente quando o NFT ativado estiver descelado ou selado. Isso aí vai depender da situação. O que importa é você saber a data, caso tenha interesse em adquirir o NFT. Vai ser lá pela plataforma. Inicialmente não vai ter um marketing aqui no site. Ah, cadê o marketing do site? Não, não vai ter isso. Tá legal? Vai ser tudo lá pela Uemix. Lembrando que a previsão é dia 31 do lançamento. E se apresentar alguma coisa antes, eu tenho prazer em trazer para vocês. Tá bom, galera? Eu vou estar jogando sim. Eu só não sei o quanto eu vou estar jogando. Se arrumarem uma guilda para mim, igual arrumaram lá no A3 e Show Live. Ó, eu dou um jeito aqui, meu irmão. Eu acho mais uma telinha ali. Eu vou logar minha conta. Vou fazer minha vampira. E ela vai arrebentar, entendeu? Brincadeiras à parte, pessoal. Desejo tudo de bom para vocês. Não esqueçam de clicar aí, se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar aquele like para fortalecer, tá bom? Um beijo, amigos. Ah, outra coisa. Lives eu vou estar fazendo todos os dias. Nada mudou, tá? Twitch, YouTube e Trovo. Não deixa de me seguir lá, não. Fui. Tchau. 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 Tchau.